E aí, pessoas que não são fascistas, tudo bem com vocês? Pessoas que não são entendem o que é, né? Vamos assistir uma aula do Ian explicando o que é fascismo. É importante isso, esse vídeo já não é de agora, já tem uns cinco meses, mas é extremamente importante. Só que agora, se tem um momento que você tem que prestar atenção, é esse momento. Agora, a gente vai discutir o conteúdo fascista e o que configura um fenômeno fascista. Então, vamos lá, gente. A gente tem que começar esse debate fazendo uma diferenciação aqui. A gente precisa evitar uma confusão que é muito explorada pela direita, que é o seguinte. A palavra fascismo pode significar duas coisas diferentes. Então, nós temos o Partido Nacional Fascista Italiano, do Mussolini, fundado em 21. E nós temos o fascismo como um fenômeno político ideológico. Por que eu tô salientando isso logo de cara? É muito comum vocês verem fascistas explorando essa confusão pra dizer que não são fascistas. Dizendo, o fascismo não tinha tal coisa, se referindo ao fascismo italiano. Fascismo é o nome que a gente dá pra um fenômeno político ideológico, e não pro fenômeno histórico. E é assim que eu vou me referir a esse fenômeno daqui pra frente, porque foi o nome que se tornou dominante. O fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista, mas foi o primeiro que ganhou uma puta projeção. Que ficou gigante. A palavra fascismo se tornou sinônimo desse tipo de fenômeno, beleza? Então, novamente, estamos falando de fenômenos político ideológicos e não de um evento histórico da Itália, tá? Por que não aconteceu só lá, né? Inclusive, aqui no Japão, a gente teve o fascismo japonês aí durante a Segunda Guerra Mundial. Dito isso, não existe uma definição única encerrada, unânime, redondinha de fascismo, tá? Não existe. O que eu preciso fazer aqui é deixar muito claro pra vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante pra minha análise aqui como sendo apodítico, ou seja, auto-explicativo. Fascismo? Fascismo é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma citação muito longa agora, mas muito necessária, tá? Então, vem comigo e, por favor, se vocês puderem, prestem atenção. Presta atenção aí, pessoal. Presta atenção que agora é importante. Vamos lá. Fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Gente, se vocês quiserem uma definição rápida pra dar pra um liberal, fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. O fascismo tenta assegurar uma base maciça pro capital monopolista entre a pequena burguesia, atraindo o campesinato, os artesãos, funcionários de escritórios, servidores civis que foram retirados do seu curso normal de vida e, particularmente, aos elementos marginais nas grandes cidades, também tentando penetrar na classe trabalhadora. O crescimento do fascismo e sua tomada de poder na Alemanha e em diversos outros países significa, a, que a crise revolucionária e a indignação das massas contra o domínio do capital está crescendo. Que os capitalistas não conseguem mais manter a sua ditadura através dos velhos métodos de parlamentarismo e da democracia burguesa em geral. Que, além disso, os métodos do parlamentarismo e da democracia burguesa em geral estão se tornando um obstáculo aos capitalistas, tanto na política nacional, abre parênteses, a luta contra o proletariado, fecha parênteses, quanto na política externa, abre parênteses, guerra pela partilha imperialista do mundo. A gente vê bem isso aí lá na Alemanha nazista, né? Foi desenhadinho isso aí, que aconteceu ali depois de 1920 e pouco, até a ascensão do Hitler, passo a passo. Fecha parênteses. Que, tendo isso em vista, o capital é compelido a passar para uma ditadura terrorista aberta dentro do país e ao chauvinismo irrestrito na política externa, o que representa uma preparação direta para guerras imperialistas. Nascido no útero da democracia burguesa, o fascismo nos olhos dos capitalistas é uma forma de salvar o capitalismo do colapso. Ele apenas serve para enganar e desarmar os trabalhadores, que a social-democracia nega a fascistização da democracia burguesa e delineia um contraste de princípio entre países democráticos e países de ditadura fascista. Por outro lado, a ditadura fascista não é um estágio inevitável da ditadura da burguesia em todos os países. A possibilidade de evitá-lo depende das forças de luta do proletariado, que estão paralisadas pela influência desintegradora da social-democracia mais que qualquer outra coisa. Da onde é esse texto? Extratos das teses da décima terceira plenária sobre fascismo, o perigo da guerra e as tarefas dos partidos comunistas. Dezembro de 33. Isso aqui é uma plenária da Internacional Comunista. Os membros da Internacional Comunista se reuniram, fizeram uma plenária para debater o fenômeno do fascismo e o perigo que ele apresentava, principalmente para o movimento trabalhador. Para mim, gente, para mim, essa definição de 1933 é per-fei-ta. É 33, né? Sim, Hitler já estava ali começando no poder, mas não tinha, não era o Hitler ainda, não era o Führer, não tinha invadido Polônia, nada anexado, a República Tcheca ali, aquela região toda. Não tinha nada ainda, né? Mas é redondinho o que era a Alemanha. Perfeita. E ela é tão perfeita que ela fala assim, ó, representa uma preparação direta para guerras imperialistas. O que aconteceu na mesma década? E é disso que a gente fala quando a gente sempre salienta que os comunistas, os soviéticos, sabiam que ia acontecer uma guerra. Então, levem em consideração todos esses elementos no nosso debate daqui para frente. Mas, assim, muita gente na Europa também sabia, né? Só que eles achavam que o Hitler só ia, a Alemanha nazista, só ia contra os comunistas. Então, os caras deixaram. Sim, óbvio que isso é uma simplificação bem, 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 né? Mas essa era a ideia, né? Os caras deixaram que eles acharam assim, ó, esses dois que se matem. E, no fim, o Churchill era, não sei dizer fã, né? Mas ele apreciava o Mussolini. Tem carta do Churchill para o Mussolini, sabe? Tem o Mussolini, o Mussolini não. O Churchill é um fascista, né? Matou mais de 3 milhões aqui na Índia. E aí eu levantei alguns pontos basilares aqui que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá. O fascismo é o fenômeno político ideológico. Não é um fenômeno histórico. É um fenômeno político ideológico. O fascismo é de massas, sempre. O fascismo é conservador, reacionário. O fascismo é chauvinista. O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo irracional, apaixonado, e que tem uma rejeição sistemática por tudo que é estrangeiro. E o fascismo é, invariavelmente, um movimento de defesa do capitalismo. Isso do chauvinismo a gente vê fácil de novo nos exemplos de Segunda Guerra Mundial. Japão, Itália e na Alemanha. É simples de ver isso, né? O conservadorismo, as massas, né? Todos aqueles eventos do partido nazista gigantesco e do partido fascista na Itália também. Centenas de milhares de pessoas, aniversário do Hitler, aniversário do partido, sabe? Tudo isso aí dá pra ver exatamente nesse período de tempo que foi ali entre os anos 20, anos 30 e parte dos anos 40. Isso são coisas que o fascismo é sempre. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todas as outras características dos fascismos que a gente tem no mundo emanam dessas características, tá? Como o fascismo é um fenômeno político ideológico de massas, conservador, chauvinista e de defesa do capitalismo, ele se adapta às massas locais, se adapta ao conservadorismo local, se adapta ao chauvinismo local, se adapta ao capitalismo local. Então, as diferenças entre movimentos fascistas que vocês vão observar estão na maneira como o fascismo se adapta à realidade local, mas sempre tendo em vista essas características basilares, beleza? Então, é por isso que alguns elementos que aparecem no integralismo podem não aparecer em outros fenômenos fascistas, inclusive não aparecem. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no... Integralismo, o fenômeno fascista que a gente teve no Brasil, né? Tem uma coisa que é muito raramente falada a respeito do integralismo e que precisa ser falado. A gente viu que o integralismo tinha uma apologia aberta ao fascismo italiano na década de 30, aberta. Mas e o nazismo? O que os integralistas achavam do nazismo? Ainda bem que vocês perguntaram. Gente, lembra do A Ofensiva, principal jornal integralista? A Ofensiva publicava diariamente numa época. E olha só, eles escreveram sobre nazismo. Aí, só pra dar um adendo, daqui pra frente eu vou só trazer evidências, tá? Eu não vou só falar o integralismo fazia isso, eu vou demonstrar que o integralismo fazia isso. Todos os pontos que eu for abordar das características do integralismo, eu vou trazer documentação primária. Vamos ler o jornal A Ofensiva. O nazismo agiu de um modo consagrador. Enfrentou corajosamente todos os problemas que se lhe apresentavam, exigindo rápidas soluções. A Ofensiva, 1935. Duvida de mim? Referência tá aqui. Eu separei outra. A esperança de todo o mundo civilizado dirige-se exclusivamente sobre a Alemanha. Num tenaz e tremendo combate do povo alemão contra o marxismo judaico e com terríveis sacrifícios, foi este ataque da Internacional Comunista repelido. A vitória de Adolf Hitler e de seu movimento significava o fim dessas tentativas de bolchevizar a Alemanha e com ela a Europa Central. O mundo começa a perceber que o ataque mortal do bolchevismo, contra o qual a Alemanha Nacional Socialista é o baluarte mais forte e resistente, se dirige também contra todos os demais povos e nações. Como eu falei ali, até no Brasil os caras tinham essa ideia de que o nazismo estava lutando contra o marxismo judaico, como essas palavras deles, e o bolchevismo na Europa. Então, a Inglaterra, o Império Britânico na época, e talvez França e tal, os caras ficavam, pô, deixa esses caras se matar do lado de lá, no leste europeu, e depois a gente vê o que acontece. Contra o marxismo judaico. Gente, o que os integralistas achavam dos nazistas? Acho que eu consegui provar meu ponto, né? E assim, eu vou perguntar, vocês estão surpresos? Porque eu não tô. Vamos às características do integralismo. E aí sempre lembrem que todas essas características que a gente vai falar emanam das características centrais que a gente delineou lá em cima, tá? Nós levantamos essas características do integralismo. Anticomunismo, antiliberalismo, antissemitismo, supressão das diferenças da luta de classes, chauvinismo, idealização do passado, culto à personalidade e respeito à hierarquia, fundamentalismo religioso, patriarcalismo e controle sexual feminino. Então, novamente, vocês vão encontrar todas essas características em todos os fenômenos fascistas? Não. Mas, saibam que todos esses fenômenos emanam da adaptação que o fascismo faz à sua realidade nacional. E, gente, quantas dessas características vocês veem no bolsonarismo? Se fala muito sobre como o Bolsonaro não pode ser fascista porque não tem gesto, não tem hino, não tem símbolo, não tem estética. Falando de conteúdo, quantos desses elementos estão no bolsonarismo? Tem bico de pato, tem pena de pato, caminha que nem pato só porque não faz coque, porra. Tem que ir, né? O ministro dele fazia coque. Vários. Então, o antiliberalismo não. Por quê? Lembra que eu falei que o fascismo se adapta à burguesia nacional? O antiliberalismo é a doutrina dominante da burguesia nacional, hoje em dia, que é uma burguesia rentista. É uma burguesia justamente ligada ao capital financeiro internacional. Então, o Bolsonaro tá fazendo, às vezes, da burguesia, tanto que o Bolsonaro, como era um fascista clássico antes de ser presidente, ele defendia o quê? Nacionalização da indústria, não defendia? Não é difícil achar áudio do Bolsonaro falando sobre nacionalização, sobre Estado. Ou eu tô mentindo pra vocês? O Bolsonaro deu um cavalo de pau porque ele precisou se adaptar às demandas da burguesia nacional para ser presidente da república. E aí, gente, hoje em dia, os integralistas, agora com o fim do PRONA, que era o principal partido que eles se identificavam, os integralistas estão em dois partidos, principalmente. O PTB, do Roberto Jefferson, e o PRTB, do vice-presidente da república, Hamilton Mourão. E, gente, nós temos integralistas declarados no gabinete da Damares Alves. Declarados. Então é isso, gente. Em resumo, quando nós formos discutir fenômenos fascistas, nós temos que nos apegar ao conteúdo fascista. Porque identificar esse conteúdo é fundamental pra gente conseguir combater o fascismo. O fascismo é um fenômeno político-ideológico que precisa ser suprimido, combatido, execrado, eliminado. Os fascistas têm que ter medo de ser fascistas. Só que a gente nunca vai conseguir fazer isso se a gente não souber delinear, delimitar, se a gente não souber identificar o que é um fenômeno fascista. Só que agora... É isso aí, né, gente? Eu só tenho a agradecer que eu conheci esses caras, porque é mais uma aula, né? Sempre assim, o João, o Gaio Fato, o Ian, é sempre uma aula, né? Como eu falei, é extremamente importante que a gente saiba o que é fascismo, que a gente compartilhe essa mensagem, compartilhe o vídeo do Ian, o meu vídeo, pras pessoas entenderem que o Bolsonaro é fascista, que esse movimento dele é fascista, que esses apoiadores deles, não todos, né, mas uma boa parte também são fascistas. E que todo mundo seja preso.